Não super estime o network que você forma na tua vida profissional, como ele te ajuda quando você tá dentro, mas também quando você sai de uma empresa que pode te impulsionar muito na tua carreira. E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha, e nesse episódio eu vou conversar com o geragrônomo pelo Nesp Gerhard Bonn. É Bonn mesmo? Tá certo, né, Gerhard? Gerhard Bonn, é isso mesmo. É isso aí, então tá certo. Que é conselheiro em diversas empresas e instituições do agro, além de consultor, palestrante e mentor também, Gerhard. Muito obrigado por participar aqui com a gente, e seja super bem-vindo aqui ao Agroresenha Podcast. Prazer é meu, Paulo. É um prazer estar aqui com você e com toda a tua turma aí. É isso aí. E você que tá aí do outro lado ouvindo, fica aí aqui no Agroresenha, você sabe, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então fica aí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firme o guarda, porque nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a NutriPura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a NutriPura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com o Gerhard e pra gente começar essa resenha aqui, Gerhard, teria como você contar um pouquinho aí da sua história pra gente? Bom, primeiro, meu nome é alemão, né, Gerhard Bonner, mas eu sou nascido em São Paulo, brasileiro, o nome alemão vem dos meus pais, que são imigrantes alemães, que vieram aí depois da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram aí no Brasil. Estudei no Brasil também, estudei em São Paulo e acabei fazendo agronomia na Unesp de Botucatu. Aí eu me formei, depois de formado, principalmente por ter três línguas fluentes, português, inglês e alemão, e uma capacitação técnica, entrei na Bayer, como numa área de registro, numa área técnica. E por lá, eu acabei ficando por quase 35 anos da minha vida no agro, que agora completa 36 anos, quer dizer, quase a totalidade do meu tempo eu passei numa multinacional. Lá eu tive diversas experiências, fui duas vezes patriado pra Alemanha, fiz duas grandes integrações, uma da Aventis no ano de 2001 e uma da Monsanto mais recentemente. E adquiri na Bayer uma grande experiência, foi uma vida executiva muito rica. Os últimos 13 anos como CEO da área agro me trouxeram grandes aprendizados, grandes lições de vida, mas aí em janeiro do ano passado, 2021, eu acabei decidindo por encerrar minha vida de executivo, encerrar minha vida na Bayer e persegui uma vida diferente. E fui aí pra algumas empreitadas, como você já falou, de conselheiro, consultor, mentor, palestrante. Acabei saindo da Bayer para o Gerard, do mercado agro. O que é mais difícil, Gerard? É você sair da Bayer ou você perder o sobrenome quando você tá lá? É difícil, né, cara? A gente fica muito tempo numa empresa, a gente fica conhecido, né? O Gerard da Bayer e tal, né? É bem complexa essa relação, né? É uma relação complexa. O período que você tá lá, na vida executiva, tem toda uma atração, né, de ser CEO, mas também tem um preço alto que você paga, né? Então, tudo é um balanço que cada um tem que decidir por si. Mas se libertar do Gerard da Bayer, eu posso dizer que não foi muito difícil. Mas eu sempre agradeço pela experiência, pelo aprendizado que eu tive nesses 35 anos de Bayer, porque isso me deu uma bagagem muito grande para eu seguir em frente como o Gerard agora, conselheiro, consultor, etc. Claro, é uma construção, né? E acho que até um pouco disso que eu queria puxar agora, porque esse ponto específico... Meu pai, meu pai trabalhou a vida inteira, né? Numa empresa só, praticamente, né? E hoje você faz para um moleque recém-formado, né? Ah, trabalhar a vida inteira num lugar só, dá até urticária, né? Na turma, né? Queria que você contasse um pouco dessa jornada, né? Porque, assim, óbvio, você comentou, pô, ah, eu tinha ali as três línguas, isso abriu um caminhão de oportunidades para você também, né? Como que foi essa jornada e como que é, na verdade, ser um executivo, né? De um multinacional desse tamanho, afinal, pô, é enorme o negócio, né? E a responsabilidade também é muito grande, né? Eu vou começar de trás para frente. No final da minha vida executiva, nos últimos três anos, com a integração de Monsanto, eu era responsável por um faturamento de 3 bilhões de dólares, quer dizer, 15 bilhões de reais, e uma equipe aí de aproximadamente mil pessoas, né? Para você chegar nesse ponto, você precisa juntar um grande aprendizado, né? Ter quilômetros de rodada e eu tive uma feliz situação dentro da Bayer de me promoverem muitas vezes e de eu ter oportunidade de conhecer as diversas áreas da empresa, o que me enriqueceu muito o meu conhecimento, tanto técnico como comercial, de marketing, de produção. Então, como eu passei praticamente por todas as áreas da empresa, menos a Fabril, eu conhecia a empresa de trás para frente, conhecia todo mundo aqui no Brasil, na região, na matriz, e isso me ajudou muito. Talvez como mensagem, né? O que me ajudou demais foi o network que eu formei dentro e fora da empresa. Não superestime o network que você forma na tua vida profissional, como ele te ajuda quando você está dentro, mas também quando você sai de uma empresa como a Bayer, que pode te impulsionar muito na tua carreira. E essa questão, né? Acho que o network, a gente sempre fala que ele é uma questão muito importante, né? Na nossa vida como um todo. Mas também você puxou esse lance de ir galgando, né? E aos poucos, e conhecendo e tal. Mas quando você chega lá, assim, qual que é a grande dificuldade, assim? Eu sei que, pô, é um faturamento gigantesco, né? São milhares de pessoas, né? Muita responsabilidade. Mas como que era a sua vida, cara? Porque eu fico imaginando só como que funciona, né? A agenda e tudo mais. Como que é esse esquema? Uma boa pergunta. Eu recebo essa pergunta com maior frequência. Tempo acaba sendo o teu grande limitante. Então, você tem que realmente priorizar e saber naquilo que você pode agregar valor, né? E como a empresa é feita de pessoas, você acaba tendo que privilegiar e se dedicar muito às pessoas que você tem dentro da tua equipe. No final, os últimos três anos de integração, se passaram muito em cima de desenvolver pessoas, ter as pessoas certas no lugar certo. Sempre olhar para o melhor das pessoas com muito respeito. E eu vou tocar aqui num assunto que me enriqueceu muito e foi um aprendizado na minha vida, do começo da minha carreira até os 35 anos de Bayer. E a diversidade de gênero, de idade, de raça, ela é muito rica. Então, eu aprendi que, principalmente nos últimos anos, tem que trabalhar com equipes de alta diversidade. A alta diversidade traz alta riqueza. E posso só recomendar que se fala muito de diversidade, mas tem um ponto por trás. Experimente. A diversidade traz muita riqueza. Porque, normalmente, as pessoas procuram o semelhante. O semelhante é assim. E a riqueza não está no semelhante é assim. Está na diversidade. É verdade, é verdade. A gente acaba, muitas vezes, por afinidade e tudo mais, contratando pessoas muito parecidas com a gente. Isso, de alguma maneira, perde um pouco dessa diversidade que você comentou, que eu acho bem importante também. Interessante esse ponto de vista, né? E aí, está curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu estou passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo 1 no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E eu queria puxar agora, você comentou, né, pô, depois de 35 anos eu decidi seguir um caminho diferente, né, e eu acompanho seus artigos, né, as postagens que você faz no LinkedIn também. Percebi toda essa mudança, né, essa transição de carreira que você fez e vi que isso, para qualquer pessoa, isso é um movimento importante na vida, né. Mas eu queria entender um pouquinho como foi o seu processo de decisão nessa sua transição, se houve um planejamento para o que você elaborou, né, para fazer. Porque tem muita gente também que faz a transição, assim, meio na porra louquice, né. E eu queria entender como é que foi esse processo para você, Ricardo. Também foi um aprendizado. Eu planejei a minha saída. Eu sabia que uma hora eu ia acabar saindo da Baia. E tomei algumas decisões. Minha primeira decisão que eu tomei é que eu não gostaria de parar do dia para a noite, ficar em casa lendo jornal. Ou viajando financeiramente, talvez eu poderia, mas eu resolvi que eu queria continuar, principalmente por alguns princípios, né, propósitos. Primeiro, eu acho que a sociedade, a Baia, me deu tanta experiência nesses 35 anos que, de alguma maneira, eu resolvi que eu precisava devolver alguma coisa para a sociedade. Porque eu cursei em uma universidade federal por quatro anos, fiquei numa empresa grande por 35 anos. Então, eu tenho um capital de conhecimento muito grande e eu acho que eu tenho o que retribuir para a sociedade. E a transição foi pensada porque eu sabia, eu tomei algumas decisões, principalmente do que eu não queria fazer. Então, eu não queria sair da vida executiva para voltar para a vida executiva, né, trocar seis por meia dúvida. Essa decisão eu tomei que eu não queria ir para uma empresa concorrente ou ir para outra função executiva. Eu tomei a decisão que eu queria mais tempo para mim, mais tempo para estudar, conhecer outras pessoas. E foi esse caminho que eu acabei, esse propósito eu acabei tomando e oportunidades foram surgindo e eu fui escolhendo, seguindo o meu propósito. Que era uma vida de conselheiro, consultor, mentor, palestrante e não mais uma vida executiva. E o segundo é procurando assuntos e temas e oportunidades para fazer devoluções do meu conhecimento para a sociedade. E talvez como ponto número três, indo para a agronomia, eu vejo que tem uma grande pressão da sociedade, uma grande necessidade para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Então, eu hoje procuro tarefas e atividades voltadas para a sustentabilidade na agricultura. O assunto, vamos dizer assim, transição de carreira é uma coisa que me chama muita atenção também. Eu fiz uma transição de carreira recentemente, eu sou agrônomo também e me tornei podcaster. Não foi da noite para o dia, mas isso acabou acontecendo. E é bem interessante quando você coloca no papel aquilo que você quer. E uma coisa que você falou que para mim é muito importante também, é quando você sabe o que você não quer. Porque eu acho que talvez isso seja a coisa mais difícil dentre todas, é você saber o que não quer. Porque muitas vezes aparece uma oportunidade e você fala assim, putz, é uma oportunidade bacana, né? E aí você pensa duas, três vezes e tal, e muitas vezes pode ser mais do mesmo, né? Eu acho que essa questão é muito legal também, né? É muito interessante nesse ponto de vista, né? Exato, eu diria assim que essa decisão de decidir o que você não quer, ela é difícil, mas no final, olhe para o que é a tua missão e o teu propósito de vida e você vai descobrir aquilo que você não quer mais fazer na tua vida. E que quantas vezes, e está muito ligado às tuas habilidades e aquilo que você gosta de fazer, que vai mudando durante a tua vida. Então, procure aquilo que realmente você gosta e você tem paixão na vida. Quase que é um processo de autoconhecimento, né? Ao longo da vida aí, né? Exatamente. E, Gerd, queria entrar agora, bom, você comentou, né? A gente faz parte de diversos conselhos de administração, conselhos consultivos e tal, diversas empresas. E eu imagino, né? Óbvio que uma pessoa que passa tanto tempo numa empresa, né? Com tanto conhecimento, tem notório saber, né? Do que está falando ali, surge várias oportunidades. Eu imagino que quando você comentou, o pessoal soube que você ia sair da Bayer, deve ter chovido proposta para você fazer a mesma coisa em outros lugares também, né? Mas, de onde surgiu essa, como surgiu essa ideia de ser conselheiro e o que deve ser feito, na verdade, para o profissional se tornar uma pessoa que faça parte de conselhos e tudo mais? Como que funciona esse processo? Bom, primeiro tem toda a parte da bagagem que você adquire durante a tua vida, a tua experiência, mas também tem cursos. Eu fiz dois cursos, um pelo IBGC e um pelo Celint, um mais focado em conselheiro administrativo e o outro mais para o conselheiro consultivo. São duas coisas totalmente diferentes, o administrativo é para a empresa aberta e o consultivo é mais para a empresa fechada. Então, tem diferenças. Então, eu fui, com 58 anos, eu fui aprender como é que é estudar, como é que é ser conselheiro e aí começaram a aparecer as oportunidades, tanto, como se mencionou, na parte do conselho administrativo. Acabei sendo convidado pela Boa Safra, inclusive participado do IPO deles que aconteceu um ano atrás, que foi um processo muito interessante e fui convidado para diversas startups para ser conselheiro consultivo dessas empresas. Então, foi um processo de aprendizado, mas sempre seguindo o meu propósito, como eu te falei, dos três princípios. Fazendo aquilo que eu gosto, seguindo uma agricultura mais sustentável e seguindo aonde eu posso mais contribuir. E qual que é o papel, assim, eu sei que, às vezes, para quem está ouvindo, né, ouve falar, porque o conselheiro, na verdade, é um parpiteiro e tal, aquelas coisas, né, mas qual que é o principal papel de um conselheiro dentro desse processo, assim, Guerra? Isso também foi um processo de aprendizado para mim, tem um certo preconceito contra conselho, conselheiros no mercado, que fala-se muito que, ah, clube do bolinho, onde você faz depois o happy hour. Eu posso falar que mudou, isso está mudando. Empresas sérias têm hoje conselhos muito sérios, que ajudam a alta direção a tomar decisão, mas, principalmente, instaurar governança dentro da empresa. Então, o conselho, ele ajuda a profissionalizar e ter um processo de governança dentro da empresa. E faz toda a diferença. Hoje eu estou convencido que conselhos, tanto administrativos como consultivos, podem fazer total diferença dentro de um crescimento de uma empresa. Tem valor, sim, mas precisa ser levado a sério. Não pode ser montagem de conselho fake, onde você tem só sócios, só pessoas internas, que já convivem o tempo inteiro junto. Então, tem todo um modelo de como montar um conselho para ser um processo sério, para esse conselho também ser levado a sério. Até porque, se você está pedindo conselho, se você for de dentro, todo mundo de dentro não faz muito sentido, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo e não tem experiências diferentes. E como que é montado esse conselho? Quando surge a necessidade, na verdade, da empresa ou da instituição de montar um conselho como esse? Primeiro, empresas abertas, que estão na bolsa, elas são obrigadas a ter conselho administrativo, tá? A CVM, ela obriga. Então, você pode ter um conselho, três, cinco, o número de pessoas, ele não é fornecido, não tem nenhum padrão, mas ele é obrigatório. Tem que botar ata, você entrega o teu CPF na CVM, então tem todo um processo para você ser aceito. E, normalmente, você tem pessoas internas e conselheiros independentes. Inclusive, na boa safra, eu sou um conselheiro independente. Assim, eu vim de fora, não sou da empresa, e nós somos lá em cinco pessoas e três são independentes. Por que você traz conselheiro independente? Exatamente para trazer experiência de fora, experiência do mercado, experiência do mercado financeiro, o que seja, para dentro da tua empresa como conselheiro. De novo, a diversidade dentro de um conselho, ela é muito rica. É, assim como a gente tinha comentado antes aqui, né? Dentro de uma empresa, a diversidade é super importante também. Imagino que no conselho, obviamente, isso também deve ser muito interessante, né? Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. Você teve uma experiência grande em uma das maiores empresas de defensivos. Hoje você participa de conselhos voltados, como você comentou, dentro do seu propósito, produtos biológicos, educação, sementes e tal. O que eu vejo é se o Brasil, sem dúvida, ele é um dos principais lugares para se estar aí nas próximas décadas, quando a gente pensa em produção de alimentos, agro em geral. Mas com toda essa bagagem de estar como executivo, como conselheiro, eu imagino que você tem uma visão bem ampla do que está acontecendo nas empresas. Na sua visão, tendo em vista essa sua experiência e tal, o que precisa ser feito para que nada atrapalhe o protagonismo do Brasil nesse sentido, da produção de alimentos e tudo mais, pensando nas empresas, nas pessoas? Qual é a sua visão desse ponto de vista? Eu acredito muito no agro. Produção de comida, com certeza, vai continuar sendo necessária. Nós todos vamos continuar comendo, talvez de formas diferentes, mas está aí hoje uma população de 7 bilhões de pessoas, nós vamos provavelmente chegar a 9, 10 bilhões. E as pessoas também querem comer mais proteína, então vai ser necessário gerar mais proteína. E o Brasil é abençoado nesse sentido, por ter terra, sol e água para a agricultura. Tem regiões onde nós conseguimos não fazer uma, duas, mas três safras. No hemisfério norte, onde você tem menos luz e gelo no inverno, você consegue fazer uma só. Então, o Brasil é abençoado nesse sentido, também é abençoado pela extensão geográfica de você ter clima temperado e tropical. Veja todas as conquistas que nós fizemos no centro-oeste, com todos os esforços da Embrapa e da iniciativa privada para trazer tecnologia. Mas nós estamos lidando com seres vivos na agricultura. Então, a agricultura exige evolução. E para ter essa evolução é necessária tecnologia, inovação. Então, tem muita coisa para fazer no agro e ainda terá, por décadas e décadas, muita coisa para ser feita no agro. Então, hoje já representa aí, por volta de um quarto do PIB brasileiro. Eu acredito que isso não volte atrás. O Brasil, muito provavelmente, em poucos anos, será o principal fornecedor de alimento para o mundo. Dizem que hoje já o Brasil alimenta cinco Brasis, entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas. E nós vamos continuar crescendo acima do Hemisfério Norte, porque o Hemisfério Norte tem limitações de produção. Então, quem quer investir no agro é um setor promissor. O que vai faltar no agro? São pessoas. Eu diria que é extremamente necessário a parte de capacitação de pessoas para um futuro do agro que vai ser diferente do de hoje. Eu já citei um exemplo, por exemplo, a parte de sustentabilidade, a parte digital. Então, não basta hoje ser um agrônomo formado na universidade. Precisa capacitar esse profissional para ele ser um profissional do agro do futuro. Segundo ponto extremamente importante que eu vejo é a política regulatória. Nós precisamos de evolução em toda parte de regulamentação de produtos e regulamentação de novas tecnologias no agro. E o meu terceiro ponto é a parte de comunicação. O agro no Brasil não é bem visto, tanto dentro como fora do Brasil. Só basta acompanhar as mídias sociais. Então, eu acho que a área de comunicação ainda vai exigir que a gente aprimore a parte de comunicação como um todo, como um setor conjunto, tanto dentro do Brasil, porque a sociedade não entende o benefício do agro e como fora do Brasil. E essa questão da comunicação é uma questão bem interessante, porque, no fim das contas, tudo isso que você comentou é bem difícil. Porque a gente acaba fazendo comunicação e tal, e disse muito que o Brasil se comunica muito bem, o agro comunica muito bem dentro do agro e tal. Eu acho que há controvérsias nessa fala, né? Mas, sem dúvida, a gente precisa de um... Acho que as pessoas entenderem um pouquinho mais de onde vêm os alimentos também, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante também, né, Gerg? Eu acho que essa parte da mão de obra também, a gente percebe bastante isso, né? A falta e a necessidade, né? O pessoal sempre buscando por pessoas, né? Para o futuro que a gente vê pela frente aí são desafios bem interessantes, né? Que a gente tem aí, né? É, diria que a mão de obra, ela é complicada porque o Brasil, ele é complexo, né? O Brasil, ele, por ter diversas zonas geográficas, não é uniforme. Nós temos muitas culturas diferenciadas. Veja a complexidade, por exemplo, de variedades diferentes de soja que você tem para plantio no Brasil. Então, e você tem duas safras, outra vez, até três. Então, a complexidade Brasil do agro já é grande. Fora isso, você tem toda a volatilidade Brasil, né? Inflação, crédito, políticas, comerciais, etc. Que também é complicado. Então, o profissional tem que, a meu ver, se capacitar muito bem para atuar no Brasil. A gente diz que quem atua no Brasil como no mercado agro, ele atua em qualquer lugar no mundo, pela escola que você tem já por ser, por estar no Brasil. É, e é de fato, né? Porque a hora que você pega aí a complexidade que é, né? Você trabalhar no campo. A gente conversa muito, né? Com engenheiros agrônomos, enfim, profissionais. E, pô, de repente uma safra, o cara está aqui em Lucas do Rio Verde, né? Outra safra, o cara está lá no Rio Grande do Sul, com realidades completamente diferentes. E ele tem que entregar o resultado dele, né? Então, não é uma coisa tão simples assim também, né? O Brasil realmente é diverso, é complexo. Mas isso que eu diria que faz o Brasil ser interessante. E atrai tantas pessoas que ficam no agro. Veja só a diferença de idade média ou de gerações. No hemisfério norte, a idade média do cara que trabalha no campo deve estar por volta dos 60 anos. No Brasil é totalmente diferente. Tem um atrativo muito grande para novas gerações entrarem no agro. Por ser um setor tão pungente, por ser um setor que precisa de muita inovação e tecnologia. Então, o agro no Brasil promete muito, porque tem uma geração totalmente nova entrando nesse mercado. Porque é um mercado atrativo. E todo o setor que tem, vamos dizer assim, bastante problema, na verdade, tudo depende do ponto de vista, né? Também tem um monte de oportunidade, né? Não só no campo em si, né? Mas todas as empresas aí ao redor, né? Antes da porteira, depois da porteira, tem muita coisa para ser feita ainda, né, Gary? E veja só a diferença de 10 anos atrás, onde você tinha poucas grandes multinacionais, né? Tanto na área de trading, como de insumos, como na área de fertilizantes. Isso mudou no Brasil nos últimos anos. Nós temos muitas empresas nacionais, pequenas e médias. Nós temos muitas agtechs. Dizem aí mais de 1.600 agtechs, startups tanto do agro como de food. Então, está se desenvolvendo um novo ambiente dentro do agro com empresas pequenas, médias e grandes. Você tem um mercado financeiro agora muito mais interessado no agro. Investindo no agro. Veja só o número de IPOs que foram feitas no ano passado. Então, você tem toda uma sociedade se voltando mais a favor do agro, né? O que traz mais emprego. E eu acredito que o Brasil, fora de ser protagonista na produção de alimento, ele também vai começar a ser protagonista em tecnologia. E eu vou citar aqui o exemplo de produtos biológicos, né? É um mercado crescente. Hoje, ainda, aí, um mercado próximo de 2 bilhões de reais no Brasil. Mas cresce, assim, a dois dígitos todo ano. E muitas empresas estão se desenvolvendo no Brasil, pequenas e médias, crescendo nesse setor de biológico. E nós, provavelmente, eu acredito muito que o Brasil será protagonista e vai exportar tecnologia no futuro de produtos biológicos para fora. E isso em diversos setores dentro do agro. Então, eu acredito muito, também, em desenvolvimento de tecnologias locais no agro. Muito diferente do que era 10 anos atrás. É. Se a gente pegar aí, né? No passado, as tecnologias sempre a gente recebia, né? E arranjava um jeito de usar aqui, né? Essa questão dos biológicos é uma questão bem interessante mesmo, né? Muitas empresas sendo formadas, enfim, crescendo muito, né? Eu acho que, sem dúvidas, é um potencial gigantesco de desenvolvimento de tecnologia brasileira, né? Para ir para outras regiões também, né? Exatamente. Como eu mencionei 10 anos atrás, ou mais, tinha as multinacionais que traziam as tecnologias de fora, adaptavam elas à tecnologia local, né? Então, eram tecnologias, produtos adaptados. Hoje, tem muita tecnologia nascendo no Brasil. Tanto eu gosto de frisar dentro de uma embrapa, mas também de iniciativas privadas. E tem mais dinheiro hoje do mercado financeiro para financiar essas novas empresas que estão desenvolvendo tecnologias dentro do Brasil. Sem dúvida. É, isso aí vai ser muito interessante mesmo. Bom, Gerd, eu queria, na verdade, agradecer aqui, né? Sua participação no Agroresenho. Eu acho que queria muito mais trazer a sua experiência para você poder falar um pouco para a gente, né? Toda essa bagagem que você foi adquirindo ao longo da sua carreira, né? Eu sigo as suas postagens lá no LinkedIn, né? Estou sempre acompanhando o que você posta por lá. Eu achei, pô, acho que seria legal trazer o Gerd aqui, porque eu acho que ele pode trazer muitos insights aí para a gente, né? Do ponto de vista profissional, de negócio e tudo mais. Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui e parabenizar aí você pelo seu trabalho, né? Agora, nesse novo rumo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente dentro do seu propósito, como sempre, né? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado e obrigado pelo convite. É isso aí. E como que quem está escutando aqui agora a gente, Gerd, pode acompanhar o seu trabalho aí, cara? Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn, né? Eu acredito que todo mundo deveria ter o seu perfil atualizado no LinkedIn e contribuir, né? Com artigos, com assuntos interessantes, com eventos, o que seja, via LinkedIn. Então, querendo me acompanhar, meu nome é meio único. Então, é botar lá a guerra bonha que você me acha no LinkedIn. É isso aí. Agora, vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, viu, Gerd? Que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. Quiz! 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 Ó, não é pegadinha não, tá? Vou te fazer algumas perguntas aqui e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Gerard Bonn, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Eu vou citar uma cantora, Celine Dion. Celine Dion, muito bom. Muito bom. E, Gerard, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Os Rocky Mountains no Canadá. As Montanhas Rochosas no Canadá. Bacana, bacana. E na cozinha, Gerard, qual que é a sua especialidade, cara? A minha especialidade é omelete com requeijão. Omelete com requeijão é muito bom, tá louco. E você poderia indicar aí um livro para a gente que de alguma maneira te ajudou ou que você pode indicar aí para nós? Olha, são tantos. Fica até difícil de escolher, né? Gosto muito dos livros que falam de Steve Jobs, né? Tem vários. Gosto também do livro do Jeff Penzels do Amazon. Então, eu gosto muito desses livros que fazem a biografia de pessoas, porque você aprende muito com os outros, né? Você aprende muito de exemplos do que fazer e o que não fazer também, né? Então, a minha recomendação é livros de biografia sobre liderança. É, cara, eu sempre falo aqui para a turma, sabe? Eu também gosto muito de livros de biografia. Especialmente os de autobiografia, né? Que eu acho bem interessante também. Exato. Mas, eu acho que é o caminho mais curto para você aprender com alguém que foi notável, né? Tem essa impressão, assim. Eu acho que eu gosto bastante também. Tantas coisas que fizeram certo como fizeram errado. Positivo. Tanto que o Steve Jobs, ele era um gênio, mas também ele fez muita coisa errada. Então, aprender com os outros em curto caminho. É isso aí, muito bom. E, Gerd, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Aprendizado contínuo. Muito bom, muito bom. É isso aí, então, Gerd. Você que ouviu esse episódio até agora aqui, tem certeza que você viu valor nesse bate-papo que eu tive com o Gerd aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai usufruir desse conhecimento. A gente está disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente também nas nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram também. O link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Venha para a comunidade agro de sucesso também, empreenda com empresários e outros profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Então, inscreva para a gente, para contato, arroba agroresenha.com.br. E nós fazemos parte também da Rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br. Bom, Gerd, de novo, queria agradecer aqui a sua participação com a gente. Tenho certeza que abriu a mente aí de muita gente que está escutando, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer. É isso aí, eu sempre me despeço aqui, deixando uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta não, tá bom? Tá bom, obrigado. É isso aí. Mais um produto com a edição Senhor A.